Começando a filmagem da noite, ó. Oi, Lê! Oi! Falei um sushizinho básico hoje. Su? Oi! A Su e o Lê vai fazer sushi pra nós hoje, ó. Tomara que vocês comem. Nossa segunda-feira em casa, a família reunida. Bem, deixa eu ir pro outro cômodo agora, vamos lá. Aqui tá o Tio Plínio. Oi, Tio Plínio. O Tio Plínio vai fazer o que, Tio Plínio? Yaknico. Yaknico, tá. Sushi e yaknico. Sushi. Cadê o Biel? Aqui eu tenho yaknico. Ó, Biel. Oi, Biel. O rastro de acolhão. É, a gelastro de acolhão. Ó, cadê? Ó, aqui tá. Oi, vovô. Vou de pijama, aí tu vale. Aqui tá o vovô. Aqui tá. Vamos lá. Fala oi pra vovó. Oi. Oi. Hoje em dia pra você, eu não faço comigo. Aqui tá o Tio Plínio. A Bia e o Eric estão jogando videogame. É videogame isso? Olha lá. Eles estão jogando. Ó. Não toca, hein. Né, Biel? Cadê o Eric, Eric? Cadê o Eric? Oi. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Agora, astreantora. Cadê a astreantora? Agora a gente tá com a ara rachada. Vamos? Vocês notaram, né? Cada corpo deu uma emoção. Vovô, você tá fazendo, vovô? Vou colocar o... Mais o microfone. Ah, tá. Coloca que eu já vou cantar também. Quem dava eu não estava afim. Até desacreditei. Essa é a Tia Gi e a Letícia, ó. O coração já está acostumado. Uuuuh. A nossa, o Brasil. Eu, eu, eu. O vovô tá instalando mais o microfone. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Não vai ser feliz assim. Você que me faz cantar. Assim, o meu coração já estava voltado. Gente, não dá pra ser a vovô mais feliz do mundo. Olha, esse bando de netos em casa. Vieram jantar. Aliás, hoje eles estão fazendo a janta pra mim. Só que a gente só não tem a gente. Um dia tem um novo comercial. Vamos lá. Ó, pra encerrar o vídeo. Dá tchau aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.